Uma vez que você trilha o caminho espiritual, essa questão e esse conflito de... quanto de... processo espiritual eu devo fazer e quanto do que... seja lá o que for chamado de vida, eu devo fazer. E... para a maioria das pessoas o conflito é... quando elas estão envolvidas em suas funções da vida, materialistas do dia a dia, elas anseiam pelo processo espiritual. Se você der a elas um processo espiritual, elas anseiam voltar para seu modo de vida materialista. Então, o quanto de cada, ou como, eu devo fazer essas duas coisas? Você deveria fazer sua vida materialista? Quando dizemos materialista, aquilo que diz respeito e satisfaz o corpo físico e a mente é a vida materialista. não é certo separar isso, mas, de qualquer maneira, invariavelmente as pessoas separam. Então, aquilo que satisfaz seu corpo e sua mente, o quanto disso você deve fazer, ou como você deveria fazer, significa... Você deve fazer isso como se você fosse viver para sempre? O quanto, ou como, eu devo fazer meu processo espiritual? Você deve fazer como se hoje fosse seu último dia. De qual maneira é? Não. Um certo dia, um caçador pegou um pequeno pássaro, um passarinho bem pequeno, e ele estava prestes a tirar a sua vida. Então, o passarinho disse, você pegou e comeu muitos animais muito maiores em sua vida, mas isso não satisfez sua fome. Eu, um pequeno passarinho, desse tamanho que sou, o que posso fazer para você? Então, por que me matar? Se você me permitir viver, eu lhe darei três ensinamentos inestimáveis, com os quais a sua vida será fenomenalmente rica. Um ensinamento eu lhe darei enquanto eu ainda estiver em sua mão. O segundo ensinamento eu lhe darei quando eu pousar no telhado da sua casa. O terceiro ensinamento eu lhe darei quando eu pousar no topo daquela árvore. Então, o caçador pensou a respeito, olhou para esse passarinho. Ele não serve nem como um aperitivo. pequeno. Pequeno demais. Então, ele disse, ok, me dê os ensinamentos. O primeiro ensinamento que o passado deu é, não importa quem, quaisquer pronunciamentos que eles façam, nunca acredite. voou da mão dele, foi e pousou em cima do telhado. Então, ele disse, seu tolo, você me deixou ir. Você sabe quem eu sou. Dentro da minha barriga, eu tenho um diamante que pesa cinco onças. Então, o homem começou a lamentar seu infortúnio. Um diamante tão grande que eu deixei ir. Que tolo sou eu. Então, o pássaro disse, você é definitivamente um tolo. Eu já te disse, nunca acredite em nenhum pronunciamento feito por qualquer pessoa, quem quer que seja. Veja, eu peso apenas duas onças. Como eu posso ter um diamante de cinco onças na minha barriga, seu tolo? Então, o segundo ensinamento é, nunca olhe para trás e se arrependa de qualquer coisa que já passou. Então, voou, foi e pousou em cima da árvore. O homem começou a gritar e lamentar, não, eu perdi o diamante, agora você está me dizendo para não me arrepender, você me enganou. Então, o pássaro foi e pousou lá e esperou. Então, ele se recuperou. Ok, nunca se arrependa do que aconteceu. Ok, me diga qual é o terceiro ensinamento. O pássaro disse, de qualquer forma, você não ouviu os dois primeiros? Qual é a utilidade do terceiro? Nunca desperdice suas energias e sabedoria sobre aqueles que não escutam. esse é o terceiro ensinamento e voou para longe. Agora, o que quer que eu diga não vai funcionar. Portanto, sua vida materialista, você deve vivê-la como se você fosse morrer hoje. Sua vida espiritual, você deve fazê-la como se você fosse eterno. não o contrário, não diga isso para tudo. Não, Sadhguru, o que você disser, isso não é verdade. Se for realmente verdade que você se tornou assim, que não há valor para a razão em sua vida, você se tornou um devoto e não há valor para a razão. Então, todos esses ensinamentos não são bons, não se preocupe, apenas... Você sabe quando estávamos fazendo o Holiness Program, o programa de 90 dias. Esse é um lugar onde nós tratamos de explorar e revelar vários aspectos da vida que eles nunca pensaram serem possíveis. À medida que seguimos, toda vez que eu fazia uma pergunta e perguntava sim ou não, depois de algum tempo, eles... alguns deles, pelo menos, suas lógicas foram completamente derrotadas. Eles disseram, não faz sentido, Sadhguru, nós estamos dizendo sim e não, sim e não, isso não é bom. Nós somos sim e sim. Quando eu vi um dia, eles escreveram em um grande quadro, Sadhguru, sim e sim. Então, se você percebeu que não há nenhum valor para a sua lógica, então, tudo... não importa. Você nem precisa fazer isso. Você nem precisa dizer sim. Mas quando você ainda vive pela lógica, o que quer que seja dito, por quem quer que seja, você tem que colocar a prova de sua lógica, porque se você não fizer isso, sua lógica não evoluirá. A lógica é uma coisa horrível se estiver em uma condição rudimentar. Se você refinar a sua lógica, pode ser o caminho para a sua libertação. Pode ser um passo para a sua libertação se você refiná-la. se estiver em uma condição rudimentar. É uma coisa horrível. Ela te impede de tudo. Ela te faz suspeitar de tudo. Ela não te permitirá experienciar nada. Então... Você não desistiu da sua lógica? Desistiu? Você não está ouvindo? É por isso. Se você vive sua vida materialista como se você fosse viver para sempre, o que você vai fazer? Você irá comprar 1.673 pares de sapatos. Eu fui na casa de uma pessoa, nos Estados Unidos, e eu estava sentado na casa deles. Então, eu precisei usar o banheiro. Então, eu fui abrir uma porta pensando que era o banheiro. Eu abri. Era uma sala grande de, digamos, um segmento desse salão assim. e estava cheio de sapatos. Centenas de pares de sapatos. Eu olhei. Eles têm algum tipo de negócio de calçados? Então, eu saí. A dona da casa estava tentando me guiar para o banheiro. Então, eu perguntei, o que são todos esses sapatos? Ela disse, não. Não. Duas dezenas. Centenas de sapatos. Não. Eu estou comprando sapatos para 12 vidas. Eu comprei e guardei só para o caso de quando eu voltar. Se o preço dos sapatos estiver alto na minha próxima vida, você sabe? Eu já os comprei e guardei. Então, você não vive sua vida materialista como se você fosse viver para sempre. Você vive sua vida materialista como se hoje fosse o último dia. Você vive sua vida espiritual como se você fosse eterno. Portanto, sem ouvir, sem aplicar sua lógica, não diga sim. A menos que você se torne apenas sim e sim. Então, eu não se disse.